É tão importante isso para a gente, é um marco realmente do nosso trabalho, receber um troféu desse e você pensar, poxa, aonde eu cheguei com a ergonomia. Eu sou de São Paulo, capital, me formei por volta de 2007, naquela época na faculdade a gente ainda não tinha tanto contato com a ergonomia, era mais com a parte de ginástica laboral, a fisioterapia do trabalho, fui chamada por uma empresa para trabalhar como professora de ginástica laboral, fui descobrindo a ergonomia. Eu te conheci um pouco antes da pandemia, então eu já tinha visto alguns conteúdos, algumas lives no Instagram e achava muito interessante a forma como você aborda a ergonomia e como você traz facilidade, simplifica o assunto. E na época eu estava montando a minha consultoria, então eu estava saindo do CLT e querendo me arriscar nessa área de como consultora. Tentei me inscrever algumas vezes, mas às vezes o financeiro apertava aqui, apertava ali, eu falava, agora eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí até mandava a mensagem, não, agora eu vou fazer, Débora, agora. Eu consegui, além da parte financeira, tempo também, de desenvolver e fazer o curso. Eu ainda estava atuando numa indústria farmacêutica e eu queria abrir o meu CNPJ. Na verdade eu tinha, mas não tinha divulgado o nome, não tinha pensado em montar site, não tinha divulgado nada em Google, nada. Então eu falei, ai, agora é a hora. Então eu já fiz o pacote todo, já fiz o seu método, que também super queria entender como que era, que sempre agrega, por mais que você tenha anos de trabalho, atua anos na ergonomia. Então eu falei, bom, agora é a hora de sentar e realmente elaborar o meu negócio. Você literalmente dá o passo a passo para a gente conseguir desenvolver o nosso negócio. Uma pós-graduação, dessas comuns, assim, do mercado, não tem tanta essa parte do prático ali, no dia a dia da pós. Na época que eu fiz, eu saí meio que crua, assim, sabe? Não foi a pós da Débora. O que eu fiz foi o curso mesmo, né? Do método e da consultoria. E você já tinha tudo isso, né? É muito claro, assim, muito compartilhado e muito simples. E aí isso me ajudou a horrores, assim. Eu não tinha noção por onde começar. Eu não sabia como que eu ia começar, como que eu ia montar o site, como que eu ia, enfim, elaborar toda a divulgação. Então eu aprendi muito, inclusive, uma parte do marketing, né? Que você passa também para a gente. Como abordar no LinkedIn. Se tiver alguma dúvida, fala. Já esclarece, né? Durante as nossas lives ali, né? Para esclarecer as dúvidas. Realmente ajuda as pessoas, né? A conquistarem o caminho delas na ergonomia. Você dá a mão e fala. Não, vamos que vai dar certo. No começo, fiz algumas parcerias com algumas consultorias em São Paulo. Para poder ir ganhando conhecimento nessa área mais prática ali, né? Da IT à IT. Conhecendo algumas pessoas da área da segurança do trabalho. Também consegui alguns contratos com algumas empresas um pouco maiores. em valores mensais de 5 mil, um pouco mais, talvez. Como gestão de ergonomia. Era uma empresa grande. E pequenos contratos de 3 mil, 4 mil. O meu primeiro troféu. Eu fiquei tão feliz com ele. Eu falei, gente, é tão, né? É tão importante isso para a gente. É um marco, realmente, né? Do nosso trabalho. Receber um troféu desse e você pensar. Puxa, como... Aonde eu cheguei, né? Com a ergonomia. Depois do nosso curso, né? Do curso que eu fiz com você. Conta para o pessoal quanto que você faturou no total com a ergonomia depois de ter se tornado minha aluna. Mais de 307 mil. Esse daqui foi, tipo... Meu Deus, é realmente... A ergonomia é a minha vida. Passa um filme, viu? É real, viu, Débora? Quando eu abri a encomenda que você encaminhou, o quadro. Então, minha mãe estava aqui comigo. Meu esposo estava... Todo mundo na sala. Sabe quando você olha e realmente você pensa, tipo... Puxa, o tanto que eu conquistei com a ergonomia. É incrível, assim. Tipo, a minha vida realmente... É... Eu não tenho palavras, assim, para explicar. É muito emocionante e... Puxa, é um trabalho muito legal. É um trabalho que eu amo fazer. Eu não tinha ajudante, tá? Eu nunca contratei ergonomistas pelo meu negócio. Esses 307 mil, talvez um pouco mais agora, Foi com o meu trabalho, eu comigo mesma. Eu comprei um apartamento um pouco maior do que eu estou hoje, Próximo da escola da minha filha, para facilitar a nossa rotina. Mas já teve carro, já teve coisas maiores envolvidas, né? Mas esse apartamento realmente está sendo um baita presente para a gente. Façam a formação e comecem o quanto antes. Porque tem área, tem espaço e tem emprego. Então, é começar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.